Olha só, bandidos furtaram uma casa agora pela manhã no bairro Satélite, em Guararapes, e na fuga capotaram um veículo na rodovia Marechal Rondon. Repórter Viviane Santos está acompanhando esse caso e ao vivo tem mais informações pra gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, tudo começou com a suspeita de um furto em uma residência do bairro Jardim Satélite, em Guararapes. Os policiais foram até o local e deram ordem de parada aos três criminosos que estavam em um veículo com a placa de Birigui. Eles não respeitaram o sinal e iniciaram a fuga que seguiu pela rodovia Marechal Rondon, sentido Araçatuba. Pelo caminho, eles até jogaram diversos objetos furtados, como televisão, joias, com a intenção, Casa Grande, de derrubarem os policiais que seguiam de moto. Em certo momento, eles perderam o controle e acabaram capotando o veículo. Eles tentaram seguir a pé pela mata, mas foram capturados. Todos eles, Casa Grande, têm passagem pela polícia. Uma cena realmente de cinema, situação perigosa, que poderia ter terminado em morte. Voltamos com você. Exatamente isso, Vivi. Obrigado pela participação. E olha só, pode me dar as imagens de novo? Não sei se estão no ponto pra me mostrar enquanto eu vou conversando com quem tá em casa. É esse carro aí, o carro usado na fuga. Bandidos usaram o veículo, fizeram lá o furto e depois saíram de Guararapes, sentido Araçatuba. E no meio do caminho começou a perseguição. Tinha policiais ali que estavam em motos e eles começaram a arremessar objetos pela janela. Por quê? Ao cair no asfalto, caso o policial não conseguisse desviar, ele cairia na rodovia. Isso em altíssima velocidade. E a bandidagem, esse é um dos suspeitos, acabaram sendo presos. Todos ali algemados no canteiro lateral da rodovia e a polícia pegando informações. Tentando pegar detalhes aí desse crime que não deu certo. Polícia estava em cima. Tanto polícia militar quanto polícia militar rodoviária estavam ali acompanhando e conseguiram prender os marginais. Então, é mais um caso que mostra que a polícia em cima do lance consegue evitar o desenrolar de outros casos mais graves como esse.